Mano, o Brother Long é muito insano, cara. Ele falou que se quiser comprar conta da Hoff, vai ter que fazer um depósito pra ele, pô. Tu vai ter que fazer um pix pro Brother Long pra comprar as contas da Hoff. What the fuck, mano? Brother Long é tão estranho, né? Ele tá dando dinheiro pros players comprando tudo. É exatamente isso, pô. Ele é GM, aí ele tá comprando a conta dos players, que os players que gastam dinheiro no jogo, certo? Porque o Brother Long fez um comentário sobre isso, falando que o Emix tava caindo o valor. Porque ele tava comprando as contas, né? Cara, isso aí foi legal, né? O Brother Long, ele fez um post. Eu acordei e vi esse post dele, falando que tinha que reportar os caras usando bot no mercado, né? Falando, não, tem que banir os bot de mercado. Os caras tão usando hack aí pra comprar as coisas e sei lá o quê, mano. Cara, tinha uns... no tempo que eu vi, tinha uns 100 comentários falando que ele mesmo usava isso aí, tá ligado? Aí ele deletou o post, velho. Não, mas o absurdo é agora. O Brother Long mandou uma mensagem pro Ami, dizendo que se ele comprar a conta da Hoff, ele tem que pagar uma... fazer um depósito pro Brother Long. Tem que pagar pro Brother Long também. Entendi muito bem o que foi o cheiro do Ami. Então, cara, é isso aí, pô. O Brother Long mandou uma mensagem pro Ami, dizendo que se ele comprar a conta da Hoff, ele tem que fazer o Pix. Pro Brother Long. Isso é zoeira, né? Parece que é, pô, mas não é não. É um negócio meio difícil de entender essas traduções, né? É difícil de falar com eles, cara. Mas me explicaram aí que foi mais ou menos isso. Me deu um pagamento por ter comprado as contas dos meus aliados, né? Porque tá no X-Draco que você pode comprar. Exatamente isso, pô. Virou na Batatinha F, tá alucinada. Surtou, né? Como diz o pilotão ali. Surtou. O Hugo falou que os aliados deles, que são megas, tem que depositar um valor na conta do Long. Pra não venderem a conta. Ah... Muito difícil essa tradução, né? É difícil, cara. Eles não falam inglês. Não dá pra entender muito bem, não, né? A diferença de idioma é muito grande, cara. Barreira linguística ali é tensa. Nem com o tradutor não dá pra entender o que os caras falam. Só que a Celi traduziu falando que tinha que... O Ami tinha que pagar pro Brother Long se fosse comprar... Depois de comprar as contas. Mas eu acho que a tradução do cara aí faz mais sentido, né? Os caras tem que deixar a grana com o Brother Long e aí se não vender a conta, ele devolve. Sei lá, pô. Não faz sentido isso, tá ligado? Que ele tá falando, né? Realmente, traduzindo assim, tá dizendo que ao menos que tenha uma garantia de alguém que eu confie... Um depósito deve ser feito pra confirmar que você não venderá a conta pro Ami. E eu devolverei o dinheiro, tipo... Provavelmente ele tá falando pros donos dos megas mesmo, tá ligado? Provavelmente todas as contas, 400k a mais aí. Imagina jogar por um time desse cara, pô. Tá doido, né? Imagina quando esse cara começar a perder, né? Até hoje ele tá ganhando tudo. Ele tem todos os imperadores do Ásia. Quando ele perdeu um, acabou, pô. Cara, antigamente ele vendia o Turcã, cara. Eu fiquei sabendo que ele vendeu o Turcã por 700 dólares, um Turcã, pô. Ele vendia os Turcãs por 700 dólares, pô. Quem que pagava isso? Imagina o cara... Imagina o Brother Long falando pro DJ que ele tem que fazer um depósito pra garantir que ele não vai vender, pô. Basicamente é o seguinte. Aí se o cara vender a conta, o Brother Long não devolve o dinheiro, é isso? Cara, eu sei de uma coisa que aconteceu lá no Ásia, tá ligado? Uma história do Ásia. A galera da Hoff chegou num servidor que era da Hoff, tá ligado? Que os caras tinham chegado lá e dominado o server, ou comprado o server. Não sei direito como é que era. E eles falaram, vocês são fracos, vocês não conseguem defender esse server. Chegou pro Rei, o time dos caras do servidor falou bem assim, vocês não têm capacidade de defender esse server. O que vai acontecer? Eu vou mandar a minha conta aqui, e vou pegar todo o recurso do servidor, e vocês vão pra aquele outro servidor ali, onde tem guerra, e quando vocês ganharem, aquele servidor ali vai ser de vocês. Muito bom jogar pra Hoff, pô. Imagina, você tem o seu servidor ali, você é Rei, tem o seu time, pá. E chega um cara e fala assim, galera, vocês ali... Vocês tem que pegar e sair daqui, entendeu? Porque vocês são fracos. Mas vocês vão ali ganhar aquele outro server ali, e aí quando vocês ganharem, aquele ali é de vocês, pô. Enquanto isso eu vou ficar mamando aqui no server aqui, valeu? Muito top jogar pros caras, pô. Aí os caras pularam o muro, né? Mas está perto de colapsar, quando cair o Cluster 1, os outros vão ficar em choque. E vai ser um efeito cascata, com certeza, pô. Só faz sentido na seguinte situação. Mano DJ tá mamando igual bezerro pra garantir que ele não vai vender pro Ami. Ele paga o long e continua mamando um dia, sei lá quando. Ele devolveu uma grana. Faz mais sentido isso, é. Ele tendo que botar a conta lá no... Neymena mandou o... O backhand também, né? Tá o Easton. Cinco caras pra matar o Ami. Cara, eu queria ir lá jogar com o Ami, hein? Falar pra você que é uma coisa que eu queria. Mesmo que fosse lá no Neymena, foi o lagado. No Neymena teve gente que pulou o muro? Eu não tô sabendo. Eu acho que não. Os players do Neymena são muito FK, pô. Muito, 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 muito FK. Falou que se as contas da Hoff quiserem vender pro Ami, eles precisam depositar pra ele. Pra fazer com que o cara não venda a conta pro Ami. Mas se o cara tá querendo vender a conta, se ele tem que pagar pro Brother Long, não faz sentido isso, o cara vai simplesmente vender a conta de qualquer jeito, pô. O cara endoidou, pô. Imagina que você tá desanimado do game, né? Pô, não tá mais querendo gastar grana e tals. Mas tem que pagar. É a mesma coisa com o Marco Velho, por exemplo. A maga do Marco tava muito cara, né? Tipo, tava muito caro manter ela. E o Marco, pô, eu não tô afim de gastar tanto no boneco, tá ligado? Tá muito caro, eu vou comprar uma continha mais baixa ali pra continuar jogando. Então, aí chega o Foragido, né? Que é o líder da H2 e fala bem assim, Marco, me faz um depósito aí de 50k de reais aí, só pra garantir que você não vai vender. Aí se você não vender, eu te devolvo 50k de reais aí. Ah, entendi, ó lá. O Brother Long mandou no chat da Hoff, pô. E aí os caras da Hoff tiraram a print e mandaram pro Ami. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.